Bomba nova, o do titã que bate, é esses supers que eu prefiro, mano. O guardião caiu. Puta, deixa eu tentar. Aliados, de volta à luta. Só resta um inimigo. Seus inimigos, toparam. Morreu na granada, velho. Puta. Você está na frente. Não me surpreende. Filha da puta. Aí, aí, aí. Só resta um inimigo. Aí, foi. Você está liderando. A luta é sua agora. Olha o plastique, né? Errar, não. O Ricardo está indo para o outro lado, caralho. Ah, é que você junta, né? Entendi. Ah, mano. Não pode dar a cara para ele. Eu fiquei pulando para um lado e para o outro. Cuidado, cuidado. Ele está mirando. Na hora que eu parei, ele atirou, velho. Só resta um aliado. Puta, pegou o Ricardo. Ixi, já? É. Não, o plastique, mas eu tentei mirar, mano. Eu não vou dar mais a cara, não. O cara é bom. O cara é bom, caralho. Eu fiquei pulando para um lado e para o outro, ele não acertou. Aí, na hora que eu parei para tentar mirar, que eu meti a cara, ele me atirou. Mas eu não vou fazer isso, não. Não adianta eu disputar com ele. Eu sou ruim, caralho. Eu sou ruim, não adianta. Olha, viado, mano. Ele está mirando lá, cuidado. Cara, eu estou indo com o plastique. Você ficou sozinho, hein, Ricardo? Eu não vou matar ninguém nessa porra, pelo que eu estou vendo. Vocês estão ruxando, estão matando tudo. É que está foda. Meter a cara está foda, mano. O cara lá é bom, mano, de sniper. É, não. Eu estou... Tirei, tirei. 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 Tirei, tirei. Caralho, cuidado, Plastique Ah, sem chance Ô, Plastique, você me apavora, mano Tá um tiro, tava os três ali, velho Eu fui pra morrer Caralho, eu não tô de Arbelete Eu tô com automático Eu tô indo com automático Vocês têm a liderança Deixem os oponentes tentarem alcançar o quanto quiserem Cara, o Plastique fica indo A gente tomando as costas aqui agora Boa, Ricardo Só resta um inimigo Falta um minuto, camarada Tomando teu cu, hein Pior que não dá pra eu trocar o Plastique Eu for trocar, eu vou perder bala aqui, mano Já era, já Eu tô, eu tô com o Super Não vou usar, não Eu tô com o Super Mano, eu tô sozinho aqui, hein Tá sozinho esse cara? Não, tem dois caras Aí não dá, não Eu ia usar o Super, mas não dá Cai, porque eu pulei pra fugir do outro, caralho Ó, e vocês, mano Usa Super, não usa Super Tem dois Super lá Mano, os cara tá de Sniper lá no fundo Ah, mano Ah, mano Não o que, Plastique Não o que, mano O jogo é roubado, caralho Vai se fuder O Super pegou todo no cara Mas era pra fazer o que? O cara tava com o Super em cima de mim, caralho Deixa ele matar Não, não sei, caralho É, justamente Deu Super Deu Super Deu Super Eu não tenho, caralho Acabou minha bala Acabou minha bala Ô, Plastique Já foi, caralho Já foi Que não escuta, mano Que não escuta Cair e levantar Cair e levantar Esse é o ritmo da vida dos guardiões É